Boa tarde, portanto, eu queria hoje dar uma talk relativamente simples de conceitos, ok? Portanto, não vou entrar muito em pormenores, vou tentar explicar-me o melhor possível. Parto do princípio de que todos vocês têm noções básicas de química e de bioquímica e pelo menos algum conhecimento em espetometria da massa, mas mesmo que não tenham, acho que vão perceber a apresentação. E, de facto, eu intitulei a minha apresentação Analytical Chemistry Driving Personalized Medicine porque com o desenvolver da química analítica, com o desenvolvimento da espetometria de massa de alta resolução, os químicos analíticos viramos médicos e viramos médicos porque nós conseguimos diagnosticar, conseguimos inclusivamente fazer prognóstico, conseguimos fazer um seguimento das terapias simplesmente utilizando o conteúdo de proteínas de qualquer ser humano, ok? Mas antes de começar a explicar no pormenor como é que a química analítica tem virado um instrumento que nos próximos 20 anos vai ser imprescindível nos hospitais, imprescindível na medicina moderna. Permítan-me, portanto, introducir antes, e mais nada, a minha equipa. Bom, esta é uma foto que vai passar à história, espero, muito pronto, porque o ano próximo espero que já não tenhamos este problema do coronavírus, estando a maior parte da população mundial vacinada, esperamos que não haja uma mutação no próximo inverno que nos obrigue a continuar com a máscara a vida toda, não é? E esta é a foto que eu mais gosto, que é exatamente a mesma equipa de investigação, já sem máscara. Tenho que vos dizer que estivemos a aguentar a respiração durante uns 20 segundos enquanto tomavam a foto, porque o espaço era fechado, embora tenhamos mantido a distância, não quisimos correr nenhum risco, e, portanto, durante 20 segundos a gente não respirou, tiramos a foto e voltamos a pôr a máscara. Pronto. Portanto, este é o Mannequin Peace de Bruselas. Se vocês vão a Bruselas, esta é uma das visitas obrigatórias à cidade, ok? Para ver o Macaque in Peace, o menino. Vão ficar um bocadinho desapontados, porque é uma estatua, portanto, mesmo muito pequenina, mas é muito famosa aqui na Europa, não é? E trago aqui o Macaque in Peace, porque, de facto, eu vou focar uma parte da apresentação na urina, porque a urina, de facto, vai ficar um gold standard em análise proteômico, muito em breve. E, portanto, a urina é constituída basicamente por água, todos sabem isso, mas tem, de facto, uma porcentagem de proteínas muito grande, ou de fragmentos de proteínas muito grandes, muito grande, que, portanto, até agora sabíamos que havia proteínas, mas não se tinha certeza, não se tinha noção da quantidade de proteínas tão grande que está contido na urina, ok? E, de facto, seguindo essas proteínas, como vou explicar agora, vamos conseguir fazer um seguimento da saúde das pessoas, pronto. E, de facto, vamos falar antes um bocadinho das proteínas, ok? As proteínas, todos sabemos, existem no nosso organismo com múltiplas funções. Portanto, temos a função de defensa, temos a função de comunicação, funcionam muitíssimas como enzimas, sem as enzimas nós não conseguiríamos sobreviver, obviamente, em transporte, proteínas de almacenamento, ferritina, ferro, enfim, e, fundamentalmente, também como parte da nossa estrutura corporal, não é? Temos, tem imensas funções. Pronto, agora, o que sabemos realmente das proteínas? Pronto, sabemos que as proteínas controlam quase todas as reações importantes do nosso organismo, mas, mais interessante do que isso, sabemos que os níveis das proteínas mudam com a nossa condição vital, ok? Por exemplo, depois de uma comida, os níveis de insulina, e isto é algo que todo mundo conhece, aumentam, ou, por exemplo, durante uma infecção, os níveis de uma outra proteína, que é chamada amiloperoxidasa, depois voltarei a falar desta proteína, também aumentam, não é? Para nos defender daqueles organismos que nos invadem. Pronto, já sabemos isto das proteínas. Muito bem, que máis sabemos das proteínas? Pronto, sabemos que as proteínas están constituídas, fundamentalmente, por partes máis pequenas, que nos costumamos chamar peptídeos, e os peptídeos sabemos que están constituídos por aminoácidos, ou, indo ao contrário, as unidades básicas somos aminoácidos, os tisolos das proteínas somos aminoácidos, que se organizan em peptídeos, para depois organizarse numa estrutura superior, que seria a proteína propriamente dita, não é? A efeitos práticos, uma proteína acaba por ser uma linha, podemos considerar uma linha de enlaces peptídicos, que seriam estes enlaces carbono-nitrosênio, mas a parte máis importante da proteína são aqueles blocos de aminoácidos, que ficam virados para o exterior ou para o interior, de uma estrutura tridimensional que as proteínas acabam por formar. Muito bem. Agora, a questão é, podemos comunicar com o nosso organismo, ok? Lendo de alguma forma, interagindo de alguma forma com as nossas proteínas, esta seria um bocadinho a grande questão científica. Agora, esta questão científica tem três desafíos, ok? O primeiro dos desafíos é, como é que eu faço para obter e preservar uma cópia, ok, do livro vivo que é o nosso organismo? Porque se eu posso apanhar uma amostra e não a posso analizar no momento, como faço para preservar? Como faço para tomar? Pronto, aqui a química analítica entra para ensinar as pessoas como colectar essa amostra, como tratar essa amostra e como preservar essa amostra. Eu vou explicar isto com um foco na urina, ok? Segundo desafío. Muito bem, eu consegui ter uma cópia, consigo preservar a minha urina, ou sangue, ou lágrimas, ou tecido, pero como é que eu depois consigo ler essa cópia? E aqui é onde consegue vir a espectrometria de massa que nós chamamos shotgun mass espectrometry, ok? E o terceiro desafio final é, muito bem, já tenho a amostra preservada, já consigo ler as proteínas dessa amostra, como é que eu interpreto toda essa informação? Pronto, e aqui é onde faz finca P, onde entra a bioinformática, ok? Funcionaria como se fosse o Google Translator. Pronto. Agora, vamos falar um bocadinho do primeiro dos desafios e como nós temos contribuído a ultrapassar este desafio. só para que vocês se façam uma ideia da importância deste desafio. Nós temos uma cooperação muito fructífera com um hospital dos Estados Unidos, com o quinto maior hospital dos Estados Unidos, que está na Pittsburgh University, que é o Pittsburgh Medical Center. Pronto, para eles nos enviar as amostras, aquilo é uma logística danada. Isto por quê? Porque as amostras têm que vir no gelo seco para preservar. Nós temos que mandar sempre as amostras, têm que ser de preferência uma segunda ou uma terça, porque não podem ficar depois, no fim de semana, parada no aeroporto. Porque no aeroporto nós nunca temos a certeza de que alguém está mesmo a repor o gelo seco para manter aquilo frio. E depois é opresso, porque mandar numa caixa de gelo seco, aquilo é muito dispendioso. Pronto. E então, nós acabamos por desenvolver o seguinte tratamento. O que a gente faz é, apanhamos uma amostra de urina, de facto, como funcionamos também com o hospital aqui em Lisboa. Nós, por acaso, temos a colaboração espontánea de um taxista. Uma das grandes coisas de fazer ciência é de trabalhar em cancro. E que quando tu explicas às pessoas que estás trabalhando em investigação de cancro, como infelizmente todos temos algum familiar que de uma forma ou de outra tem padecido cancro, espontaneamente as pessoas se voluntariam para ajudar. E, de facto, temos um taxista que nos faz desta feta. E, portanto, quando nós temos uma urina, ele vai ao teu hospital, apanha a urina e nos traz a urina à nossa universidade. Só para que vocês se façam uma ideia, portanto, isto é uma grande capital, em Lisboa. O hospital está do outro lado do estuário, do outro lado do rio Tejo. Aqui, portanto, o hospital, cruzar a ponte. É a única ponte que há praticável aqui em Lisboa. Há outra, mas está muito mais afastada. E, portanto, para nós é muito importante ter uma pessoa do lado de Lisboa que nos faça este serviço. E é espontâneo. O senhor só cobra a carreira. Não cobra mais. Eu até convidei a comer. O senhor diz que não quer e que está muito contente com a sua contribuição. Pronto. Então, a urina chega. Nós centrifugamos a urina. E depois, basicamente, o que fazemos é, alicotamos a urina e a congelamos. Ok? Depois da centrifugar para eliminar o debris. E agora vem a parte interessante. A parte interessante é a utilização dos filtros que são do tamanho de um Eppendorf. Agora vou mostrar. Ok? Que nós centrifugamos a un certo volume de urina e o proteoma, a proteína toda, fica aqui acumulada na membrana. Isto é uma membrana QTOF. Que tem outra vantagem. Vocês podem escolher ou de 30 kilodaltons ou de 10 kilodaltons ou de 20 ou de 40. Podem escolher o tamanho que melhor entenderem. Ok? Depois, nós fazemos aí o tratamento de digestão que vou explicar agora. Depois, vamos à espectrometria de massa. E depois, apañamos os nossos dados e os tratamos bioinformaticamente. Todo este protocolo é o que vou tentar explicar agora para finalmente concluir con a informação de medicina personalizada. Este é, resumidamente, o nosso protocolo. E agora, como facemos, uma vez que tomamos a urina, a parte importante, como é que eu faço para preservar este livro? Para preservar esta cópia? Pronto. Fazemos assim. Pronto. Esta é a urina. Este é o filtro. Aqui está a membrana. E agora, basicamente, vamos a introducir aqui un mililitro e meio de urina. Un mililitro e meio. Não precisamos de mais. Ok? Vamos a centrifugar para tirar o líquido e deixar que fique aqui a nosa proteína almacenada na membrana. E o que é que podemos fazer con esa membrana? Isso que vem agora. O que é que podemos fazer con esa membrana? O que é que podemos fazer con esa membrana? Pronto. Agora, o que é que vamos fazer? Introducir essa membrana neste pequeno cartucho de preservação que está aqui. E agora vamos introducir este cartucho. Eu tenho aqui uma abertura. Entra nesta máquina que se chama o estabilizador. Nós desenvolvemos isto com uns suecos faz 10 anos. E basicamente esta máquina o que faz é tirar o ar e, portanto, tira oxigênio de dentro do pacote. E depois leva o cartucho até os 95 grados centígrados durante 30 segundos que é para, se houver bactérias ou proteasas, pronto, entre que retiramos o oxigênio e fazemos esta espécie de pasteurização, ok? Nós conseguimos preservar o proteoma sem necessidade de refrigeração. E depois é facilérrimo de enviar aos colegas, porque podemos utilizar um envelope qualquer, um envelope plástico. Nem precisamos gelo, nem precisamos de marcar nada especial, ok? Vejam, vejam. Pronto, portanto, já temos uma forma de separar o proteoma. Isto pode se aplicar a sangue, pode se aplicar a qualquer extracto proteico, ok? E, portanto, temos agora uma forma de preservar mesmo em bancada, sobre a bancada, pelo menos, nós testamos isto, pelo menos até seis meses, sem nos preocupar de que aquilo se degrade, ok? E eu acho que isto pode dar para mais tempo, mas nós não testamos, testamos até seis meses. Pronto, agora, já temos a cópia do nosso livro biológico, ok? Agora, como é que nós vamos a ler esta cópia? Pronto. Este é parte de um vídeo que nós adaptamos da Amerson Biosciences, ok? E, portanto, vou explicar aqui o processo que nós fazemos em proteômica para conseguir ter os peptídeos, para depois conseguir o espectrómetro de massas, ok? E, pronto, o primeiro que nós temos que fazer é desnaturar a proteína. E, portanto, nós primeiro quebramos a estrutura tridimensional da proteína e, a seguir, vamos a cortar a proteína com umas enzimas muito específicas. Normalmente, nós utilizamos tripsina, há outras, mas é a estándar, ok? E esta enzima tripsina corta sempre a minha proteína nos mesmos pontos, em lisina e em arginina. E, portanto, se vocês aí no Brasil ou aqui temos a mesma amostra, a mesma proteína, vamos a obter sempre os mesmos fragmentos, os mesmos peptídeos. Muito bem. E agora, como é que eu consigo ler o livro? Vou explicar isto com espetometria de massa maldi. Mas, afetos práticos é mais ou menos assim com o electrospray também, ok? Muito simplificado. Básicamente, nós, o que fazemos é introducir nun espectrómetro de massa. Aqui, no caso do maldi, utilizamos uma matriz, que é isto que vocês ven aí agora cristalizando. E disparamos um laser. E o interessante é como nos introducimos esses peptídeos numa coisa que se chama tempo de voo. Os peptídeos chegan a un detector. E eu consigo ligar o tempo de voo con a massa do detector, con a massa do peptídeo, ok? Pronto. Dito de outra forma, no caso do maldi, cada tempo de chegada, em percorrer o meu tempo de voo, vai me indicar o número que eu posso associar a massa. E, portanto, eu consigo saber qual é a massa do peptídeo. Ora bem, isto sirve-me para o quê? Bom, eu posso utilizar o conjunto de massas de peptídeo da proteína, ou posso ir um bocadinho mais fino, ok? E posso ir um bocadinho mais fino, esperen aí onde está o vídeo, e posso complicar um bocadinho mais análise dentro do espectrómetro de massa, posso voltar a fazer voar os meus peptídeos para, finalmente, fragmentar cada peptídeo e obter a secuencia desse peptídeo, ok? O que nós estamos a ver aqui agora é repetido a parte onde só tenho as massas dos peptídeos, mas eu consigo avançar, complicar o vídeo um bocadinho mais, deixe-me caber se, por acaso, meti o vídeo certo, que eu acho que sí. E eu consigo, exatamente, eu consigo selecionar um grupo de peptídeos, os consigo fragmentar adicionalmente, e depois consigo ter os aminoácidos, consigo ter a secuencia desses peptídeos, ok? Isto é muito importante por quê? Porque se eu consigo ter a secuencia do peptídeo, eu consigo comparar duas proteínas muito próximas, desde que elas sejam diferentes nos poucos aminoácidos, cosa que iremos ver, nos utilizamos para identificar diferentes estirpes do coronavirus. Eu vou explicar isto em breve, ok? Mas pronto, isto é a conclusão do vídeo, en onde finalmente nos conseguimos ter, portanto, esta secuenciação dos peptídeos. Portanto, nesta fase do campeonato, o que que eu sei? Sei como ter uma amostra, sei como preservar esa amostra, e sei como ler essa amostra, ok? Este é o processo que nós fazemos no nosso laboratório. E agora vou dar aqui três conceitos, três ideias claras que nós temos desenvolvido de aplicação de proteômica à medicina, ok? Pronto. Bom, antes de explicar isto, eu tenho que explicar a terceira parte, desculpe, não tinha explicado a terceira parte, que é como eu consigo ler, como é que eu consigo trasladar essa informação das proteínas. Esta é a parte mais importante. Agora, todos vocês sabem, todos vocês sabem, que o código genético, não só do ser humano, de muitos outros animais, já está descodificado. Se eu sei qual é o código genético, eu posso, em teoria, em sílico, reconstruir desde o DNA até a proteína, ok? Isto é muito simplificado, mas basicamente, se eu tenho o DNA, consigo saber as proteínas que esse organismo consiga gerar de uma forma teórica. Eu posso pôr todas essas proteínas numa base de dados. Pronto. Eu posso gerar um programa em donde eu digo ao sistema, pronto, agora tu fazes o quê? Tu agora vais a simular que cortas cada proteína da tua base de dados com tripsina. E vais a facerme uma outra base de dados com todos os peptídeos, ok? Pronto. E a feitos práticos, o que acontece, o que acontece é que, quando eu faço a minha análise, tenho uma série de massas experimentais, aquelas que mostrei no vídeo, e o computador compara essas proteínas experimentais com aquelas que estão na base de dados, e quando eu tenho um match, ele me diz, esta é a proteína. Bom, até faz quatro ou cinco anos, este era um pouco o sistema estándar que nos fazíamos em proteômica. Só conseguíamos identificar as proteínas. Para quantificar, era muito complexo porque nós tínhamos que fazer labelings, ok? Tínhamos que utilizar isótopos para conseguir quantificar. Não vou explicar isto. Mas então chegou a proteína de alta resolução e ficou barata. Agora, barata entre aspas. Mas pronto, já não é tão cara como era antes e se consigue meter no laboratório. Portanto, agora nós só conseguimos identificar, conseguimos quantificar. E agora existe uma metodologia de quantificação, que é a que nós estamos utilizando no nosso laboratório, que, sem retas de calibração e sem estándares, consigue quantificar as proteínas do proteoma. Nós estamos a quantificar de uma forma muito rápida, por volta entre as mil e as duas mil proteínas. E a quantidade de informação que se consigue com tantas proteínas é tanta que agora o bottleneck, ok? Portanto, onde está o problema que ficamos mais demorados, é na parte bioinformática, porque tanta informação a tratar. Só para vos dar uma ideia, nós acabamos de lançar um artigo com uma série de dados e acabamos de perceber que ainda conseguimos lançar um segundo e, provavelmente, até um terceiro, só compartimentando a informação que temos, porque a informação que temos pode ser direccionada para diferentes partes. Vou mostrar isto agora. Como é que nós fazemos isto? Bom, de uma forma muito simples. Se vocês têm um controle, por exemplo, uns individuos sãos, fazem todo este protocolo, apanham a urina, preservam a urina, depois fazem a digestão da urina, vão ao espetómetro de massas, vocês têm as vossas proteínas. E fazem o mesmo depois com, por exemplo, uma série de pessoas doentes, com um cancro ou com outro tipo de doença. Fazem exatamente o mesmo com o sangue ou urina e depois vão ter também umas proteínas quantificadas para este grupo. Depois comparamos, ok? E ao comparar, sempre vamos acabar por ter o que nós chamamos, entre outras coisas, isto é o mais simples, volcánoplot. E o que é um volcánoplot? Um volcánoplot é uma comparação, basicamente, entre dois grupos de proteínas diferentes, por exemplo, as tiradas de um grupo de doentes e as tiradas de um grupo de individuos sãos. E o computador, o que nos diz, cada pontinho, cada bolinha, é uma proteína. As que estão a vermelho são as proteínas que estão sobreexpressas, por exemplo, na mata que tem cancro. E as bolinhas azuis são aquelas bolinhas que estão subreexpressas na mata que tem cancro, em comparação com os indivíduos que estão sãos, ok? As 500 não me interessam porque não são estatisticamente diferentes. Muito bem. Agora, eu identifiquei as proteínas que estão diferenciais. Essas proteínas diferenciais, eu posso pensar que são, a causa da sua diferença, é mesmo a doença, não é? Pronto. E o que eu faço? Apaño essas proteínas, vou à bioinformática e depois obtenho interações deste gênero. Por exemplo, no caso do bladder cancer, nós acabamos por perceber que temos um problema que é fundamentalmente inflamatório, ok? E temos um problema que é fundamentalmente de defensa imune, ok? Temos aqui a defensa imune, temos o platanet de granulation e, portanto, isto bate muito bem. porque bate muito bem porque o bladder cancer é um cáncer que evoluciona de forma invasiva ocupando o músculo, ok? E depois, pronto, se não se opera, se estirpa, acaba por dar metástase e, pronto, acaba como todos os cancros, infelizmente, com a morte da pessoa. Pronto. E isto é um bocadinho. A parte da leitura, os exa, neste momento, neste momento, nós já sabemos como apañar a amostra, preservar a amostra, tratar a amostra, ler a amostra e interpretar a amostra. Pronto. E agora que sabemos fazer tudo isto, o que conseguimos explicar? Pronto. Então, vamos a ver. Nós começamos por aplicar isto en renal carcinoma. Então, veis lá o problema. Quando alguém, infelizmente, apaña cancro renal, vai ao médico, o médico olha para aquilo e existem diferentes tipos de cancro renal. Alguns que son máis agresivos, outros que son menos agresivos, mas, de facto, há dois que son muito parecidos. Ok? E, portanto, muitas vezes acontece que o médico não sabe se é um cancro benigno, são os oncocitomas, portanto, eles son benignos, não é necessário extirpar o rim, ou o cromofobe, que é muito parecido, mas esse que é maligno. Pronto. Os médicos, quando têm dúvidas, é assim, vocês têm dois rins, nós todos temos dois rins, se um tem cancro e o outro estão e eles têm dúvida, eles cortam. Acabou, fim da história. Pronto. E depois fazem as biópsias e acabam por descobrir que, em alguns casos, não tinham que ter cortado, mas é tarde, o rins está fora. Pronto. E o que nós acabamos por fazer? Os nossos colegas da Pittsburgh e, portanto, isto foi feito com a ajuda do diretor do Serviço de Patologia, o ilustre, o professor Rajiv Dhir, que é o chefe do serviço e, de facto, vai ficar agora chair de uma das... vai ficar head de uma das chairs da Pittsburgh School of Medicine. e, como podem ver, e, de facto, temos aqui uns dados muito interessantes, acabamos por conseguir separar perfeitamente os quatro tipos de cancro que nós temos aqui do tecido são. E até muito engraçado porque este que está aqui, que é o oncocitoma, que estão a ver aqui, fica muito pertinho deste outro que está aqui, que é o tecido são. E, de facto, este cancro é o cancro que é benigno e fica muito perto do tecido são, estão a ver? E depois é fantástico porque o seguinte que é o cromofobe que é aquele que é muito difícil de distinguir é mais parecido com o oncocitoma eles baralham-se muito do que com os outros dos tipos de cancro. Portanto, isto bateu perfeitamente a bota com a perdigota. Ainda mais, fazendo este processo que nós temos para quantificar as proteínas nós conseguimos descobrir 200 proteínas diferenciais. Agora vejam, o conceito de biomarcador o conceito de biomarcador está evoluindo. Se antigamente era, pronto, esta proteína está presente ou não está presente agora com a espetometria de massa de alta resolução conseguimos quantificar agora o que acontece? Acontece que agora a proteína pode ser a mesma desde que tenha níveis diferentes eu consigo utilizar essa proteína como um biomarcador. E nós encontramos até 200 proteínas que conseguem diferenciar perfeitamente os quatro tipos de cancro e dessas duas centas nós fomos procurar aquelas que estadísticamente eram mais potentes. Por exemplo, deste grupo que está aqui o nível desta proteína está, como podem observar, embora bem separada, não se cruza com os níveis que tem nos outros cancros. De facto, nos escollimos depois com os nossos colegas de Pittsburgh porque isto foi feito por espetometria de massa. O que que fizeram os nossos colegas de patologia? Seguiram as proteínas que nos recomendamos e foram procurar por istoquímica nos tecidos se batía a bota con a perdigota. Pronto. E agora acontece que nós dicemos pronto esta proteína que está aqui e esta proteína que está aqui son as que ten uma distancia maior entre as outras. Tenten estas duas. E fizemos assim com todos os cancros. Por exemplo, aqui a que escolhimos foi esta. Não estou dando os nombres das proteínas porque este artigo está neste momento em revisão. Pronto. E, efectivamente, eles utilizaram 128 slides de tecido e tiveram aqui de facto um resultado bestial. Pronto. Eu disse que não podia pôr as proteínas. Pronto. Esqueci medias apagar aqui. Pronto. Então ficam aquelas proteínas postas. A vida é assim. Pero temos aqui uma das primeiras proteínas que consegue distinguir perfeitamente o cliar cel carcinoma que está que está aqui. En cuanto que não marca por isto química os outros tres tipos de cáncer. Mas mais interessante do que isto é que temos aqui uma proteína que nos consigue distinguir algo que os médicos que os patólogos não consiguen distinguir. Que é os dois tipos diferentes de papilari. Há dois tipos diferentes de papilari. Cada um tem a sua conotação diferente, tem um tratamento diferente e eles têm muita dificuldade para distinguir. E nós de facto conseguimos distinguir perfeitamente. E por aí fora. Portanto, o que vos posso dizer é que nós estamos muito contentos com este resultado porque estamos ajudando muito a mata de patologia. Eles ainda estão mais contentos do que nós porque agora estão probando mais daqueles biomarcadores. eles já nos ligaram por telefone a dizer que já têm dados com mais biomarcadores e que isto é uma espécie de mina de ouro para eles. E eu espero que depois isto se consiga aplicar uma vez a feita para a publicação em todo tipo de cancro porque ainda há muitos cancros que por isto química não se conseguem distinguir. Ora bem, dou um aviso para os médicos que estes presentes aqui. Em mais dez anos a isto química vai mudar para de isto química de biomarcadores como estamos fazendo aqui de de tengir e de olhar vai mudar para isto química por espetometría de massa. Ok? Porque eu consigo fazer todo muito mais rápido e mais eficientemente com espetómetro de massas do que com esto química clásica. Faz 15 anos eu fui dos primeiros a utilizar maldi para identificar bacterias. Ainda não existiu maldi typer e na altura eu disse aos médicos vocês têm que se adaptar porque vão ficar completamente ultrapassados. A espetometría de massa vai ser o estándar para diagnosticar e para tipificar bacterias. E de perda brúquer para identificar bacterias. Onde está o desafio agora? Em utilizar a mesma tecnologia para saber que estranhos são multiresistentes antibióticos e quais é que não são. Mas eles vão chegar lá. Pronto. Segundo exemplo. Este é um dos que eu mais gosto. É um exemplo em bladder cáncer. Tem sido desenvolvido pelo doutor Santos e pelo Luís Carvalho, que é o nosso alumno de doutoramento mais tem mais dois anos de doutoramento é brillante. E de facto o que nós temos é, como vos indiquei antes, nós conseguimos comparar doentes que están nun estadio de bladder cáncer muito avanzado con doentes de cáncer que están nun estadio menos avanzado e conseguimos encontrar as proteínas diferenciais. Portanto, que diferencia un estadio avanzado de bladder cáncer dun estadio inicial de bladder cáncer e depois lemos ese conjunto de proteínas e acabamos por encontrar uma serie de pathways e isto que vai mudar completamente a visão dos biomarcadores os biomarcadores vão a passar a história o futuro vai ser o diagnóstico e o prognóstico utilizando o pathway e o que é o pathway o pathway basicamente eu tenho 70 proteínas diferenciais agrupo esas proteínas diferenciais pelo pathway onde están envolvidas e eu comparo o pathway e os níveis de ese pathway en cada estado cada estadio e se olham por aqui este seria o estadio do nivel avanzado de bladder cáncer e este é o estadio inicial e como podem ver só dois exemplos aqui a defesa contra bacterias e contra invasão de organismos externos está muito maior ou por exemplo o MAPK para que característico do bladder cáncer quando este este pathway está muito activo é um mal prognóstico para o doente ou en que está realmente realmente comparado con o primeiro nivel é muito expresso muito bem e como é que eu consigo utilizar isto en medicina pronto antes de contar isto queremos contar uma coisa exames está a doer só de haber como é que diagnostican os médicos se temos os homens este tipo de cáncer bladder porque tem que meter pelo pênis isto que vocês estão a ver aí chegan até o final muito bem e logo depois está o cancro no mesmo dia no bloco operatório e que raspan portanto o problema um dos problemas é que este é um cancro muito caro em termos económicos para os hospitais porque eles precisam do bloco cirúrgico para diagnosticar ok pronto e o que que nós temos desenvolvido é uma forma de o fazer simplesmente utilizando a urina ok ok e 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 Obrigado. 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 O P4 e o P5, 3, 4 e 5, que tem a ver com o sistema de defensa de invasão de bactérias, estava activado, ok? E, de facto, fuimos a ver aquela proteína mieloperoxidasa por ELISA, aquela que eu contei ao início que nós secretamos para nos defender das bactérias. E, efectivamente, acabamos por perceber que tínhamos quase 100 vezes mais mieloperoxidasa do que quando foi diagnosticado de cancro, portanto, confirmando que aquilo era mesmo uma infecção. De facto, 3 meses depois foi feita uma citoscopia e ele estava perfeito, 14 meses depois pedimos uma urina e podem ver que o senhor tem todos os níveis relacionados com defensa e relacionados com, portanto, com defensa imunológica e com inflamação, os tem todos já a uns níveis normais. Pronto. Entretanto, nós temos também aqui uma coisa muito curiosa. Como nós quantificamos tantas proteínas, podemos quantificar também individualmente biomarcadores que já estão descritos na literatura individuais. E podem ver que, se nós comparamos nos três pontos, aqueles que estão a verde funcionam como estão descritos na literatura. Se vamos de B1 a B3, estamos à espera de ter uma disminuição de APOE, de MP9 e de APOA4. Mas, por exemplo, o AGT, o RM1 e o CDH1 não servem. Estão descritos na literatura que têm uma dada variação de incremento ou de disminuição e nós, de facto, observamos o feito contrário. Isto é para vos explicar o quê? Que o biomarcador que provavelmente funciona para uma dada pessoa pode não funcionar para outra. Por exemplo, biomarcadores que são descritos para caucásicos porque são feitos na Europa e o caco está feito na Europa podem não funcionar para asiáticos. E aqueles que estão descritos para asiáticos podem não funcionar para caucásicos. O pathway engloba 30, 40, 15 proteínas e, portanto, se nós estamos a ter uma defensa contra uma bactéria, se nós estamos a ter uma defensa contra uma inflamação, dá igual que você seja caucásico, que você seja africano, que você seja asiático, a resposta global vai ser a mesma. E, portanto, globalmente nós conseguimos perceber muito melhor o que se está passando no corpo. Ok? Pronto. E, finalmente, já estou quase a acabar, o que podemos fazer relativamente ao COVID-19? Como que a espetometria de massa, como que a química analítica pode ajudar neste campo? E aqui outra vez temos ao Dr. Santos porque o que vou explicar aqui foi toda a ideia de ele, mas os resultados estão sendo fantásticos e eu estou realmente a enamorar esta ideia e a envolverme nela por toda a informação que pode dar a espetometria de massa, não é? Bom, para aqueles de vocês que não saibam, o COVID acaba por ser um dos vírus relativamente... Os vírus são uma coisa muito simples, não é? Acaba por ser, antes de nos infectar, é uma cápsula que tem afetos práticos, quatro proteínas, ok? Sendo que três são o constituinte principal da membrana e depois tem o RNA com uma proteína nuclear, ok? Que é a que ajuda a manter o RNA circular. E, precisamente, são estas três proteínas, especificamente a Spike Protein, todos ouviram falar dela, que é a chave para entrar nas células e para invadir, ok? Pronto. Agora, sabem que, aunque se pode fazer testes de saliva, o estándar aqui na Europa, pelo menos em Portugal, já está a mudar, mas ainda continua a ser muito utilizado, é a saragatoa, ok? Pronto, aquela que se mete pelo nariz. E, portanto, nós o que estudamos foi se éramos capaces de determinar a presença do vírus fazendo um tratamento analítico que conseguisse, de alguma forma, separar o vírus, ok? E, de facto, nós temos desenvolvido essa forma e nós conseguimos distinguir duas coisas muito importantes. Primeiro, conseguimos distinguir aqueles doentes que têm uma carga viral baixa, no momento em que o análise é feita, seriam os verdes, aqueles que têm uma carga viral alta e ainda conseguimos distinguir o vírus COVID de outros vírus da gripe, ok? E podem ver que o vírus COVID em carga alta e em carga baixa, ok? Dá, de facto, dos resultados próximos, mais diferentes. Agora, chegou, como vocês sabem, variantes, mutações. Será que nós conseguimos distinguir também essas mutações? Pronto, e acabaram por chegar também a variante britânica, que é esta variante que nós temos aqui, agora verde, ok? E, efetivamente, esta variante britânica se agrupa num sitio diferente. Agora, os militares, que são os que nos estão ajudando com estas amostras, quando tentaram detectar este vírus, tiveram muitos problemas pelo procedimento estándar, mudaram o procedimento estándar, como tinha sido indicado pelas autoridades britânicas, e aí deu positivo. Embora nós temos aqui este, que não se agrupa com os britânicos, ok? E se agrupa com os de low carga viral. E nós achamos que este tem sido mal diagnosticado. De facto, agora estamos a fazer análise genética de todas estas estirpes para verificar se, por espetometria de massa, nós temos sido mais eficientes que os militares ao fazer o teste genético. Mas ainda podemos fazer mais coisas, ok? Ainda podemos fazer mais coisas. Podemos analizar, daquela forma que eu vos expliquei ao inicio, que é apañar, portanto, o peptídeo e ter a sequência do peptídeo. Nós ainda podemos comparar os peptídeos individuais do vírus estándar, por assim dizer, com o vírus britânico. E, de facto, nós encontramos, sim, senhora, que há peptídeos que são comuns, mas também encontramos peptídeos diferentes. E, igual lá, aqui está a mutação genética que foi descrita pelos nossos colegas britânicos. Nós encontramos. E, de facto, isto é de livro. É de livro que eu ensino aos meus estudantes de bioquímica. Vejam lá. A variante portuguesa, ok, tem uma alanina aqui, que é sustituída por um aspártico na britânica, ok? E essa diferença é uma diferença daquelas que eu describo como não-conservativa, que o sistema se vê como não-conservativa, mas que, neste caso, é uma não-conservativa que triunfou, ajudou ao vírus. Reparem, muda um grupo apolar, CH3, por um grupo polar, polar que é regado a PH7. Isto quer dizer que a proteína, de certeza, que muda a estrutura, muda a forma, e essa mudança de forma faz de certeza, faz de certeza, que a facilidade do vírus para invadir as células é maior. Probablemente por alguma coisa de genética. Nós ainda estamos a investigar este pequeno pormenor, não é? Mas ainda conseguimos dizer mais coisas aos médicos. Reparem, quando nós tiramos a saragatóa do nariz, não só vem o vírus, vem também componentes do doente. E, de facto, uma coisa muito engraçada que o Dr. Santos fez foi ir estudar estas diferenças, este componente adicional, e acabamos por perceber, fazendo aquela leitura do livro completo, acabamos por perceber que, quando temos a carga viral alta, quando temos a carga viral alta, a resposta que nós temos do nosso sistema imune é uma resposta inata. Ok? Quando temos a carga viral baixa, nós temos uma resposta do sistema imune adaptativo. Isto é importante para os médicos. Por quê? Porque o vírus, o COVID, como é que actúa? O COVID tem um bocadinho do vírus da gripe, mas também tem um bocadinho dos vírus do grupo onde ele é assinado. Para mim, é uma espécie de simbiose entre os dois tipos de vírus. E, de facto, um COVID normal comporta-se tipo uma montanha russa, portanto, a infecção começa, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega um topo e depois disminui, com a defesa do nosso organismo. Enquanto que o vírus da gripe, como o COVID, dá um jump rápido aqui e depois é que começa a deser. E, portanto, quando nós temos a resposta inata, inata, a rápida, isso significa que estamos ao início da infecção. E quando nós temos a resposta adaptativa, significa que estamos numa fase mais avançada. Isto é muito importante para o médico, para o tratante do que tem que seguir. Se a isto vocês asociam que podemos definir qual é a estirpe em função do peptídeo, nós damos uma quantidade de informação bestial aos médicos. Pronto, isto é... E, portanto, isto são os três exemplos do que, hoje em dia, a espectrometria de massa de alta resolução pode fazer pela medicina. O futuro da medicina passa pela espectrometria de massa de alta resolução. Tenho que agradecer a Universidade Nova de Lisboa, a Nova School of Medicine, a Proto-Mas, a nossa associação, o meu grupo, ao Laboratório Requinte, a Nova School of Medicine e a Universidade de Pittsburgh por toda a ajuda dada, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Brasil também. E este é o nosso campus. Son todos bem-vindos. O Jameson fez o doutoramento comigo. O José é professor no norte de Brasil. Não vos consigo dizer agora, já tive uma branca, exatamente, que a Universidade. Foi um prazer ter o Jameson connosco. O Arruda e muitos colegas da família brasileira que estão presentes hoje aqui já vieram a visitarnos também. Portanto, son todos sempre bem-vindos. Esta é a Caparica, é uma das zonas mais bonitas de Portugal. Se vocês me sigam no Facebook, sabem que eu posto muitas vezes os meus passeios pela praia. Eu moro mesmo muito perto da praia. E não posso finalizar esta apresentação sem agradecer toda a amabilidade, toda a gentileza, o bem tratado que sempre fui pelo povo irmão do Brasil. Temos aqui, portanto, o Cristo de Rio de Janeiro. Que cidade tão bonita. Rio de Janeiro foi tocada pela mão de Deus. E depois temos aqui a Lisboa, que foi tocada com outro de Diño, de Deus. E temos aqui os dois Cristos, que estão, a mí da minha impressão, que estão quase a abrazar-se um ao outro. Ok? Ok? E, como não podia ser de outra forma, temos aqui o grande Marco Arruda. Marco, aqui nesta foto, de 2009, foi quando decidimos levar o Congresso AICAP, de Proteómica, para Brasil. Aí foi onde eu acabei por conhecer a toda a família brasileira. E isto, se não estou enganado, é em Piracicaba, depois o Marco poderá conferir. Isto é em Aguas de São Pedro. Isto é, se não estou enganado, também acho que é um lago que está em Campinas. E agora, quero contar aqui uma anécdota. Quando estávamos passeando por este lago, logo a noite, em Campinas, nos vimos uns animais que estavam ali por perto muito grandes. No início pensei que era uma estatua. Depois vi que se moviam, vi que eram uns animais. Epa, eu comentei, epa, mas não sabia que havia ursos aqui em Campinas? Pronto, finalmente não eram ursos, não me vai xer o nome, não me vai xer o nome. Eram capibaras, eram capibaras, pá. E levamos um bom susto, nunca tínhamos visto capibaras. Aqui não há capibaras, aqui na Europa, não é? E eram bem grandes. Pronto, e isto foi no ciclotron, que vocês têm aí no Brasil, também numa visita oficial, num sitio fantástico. Quero agradecer honestamente, pessoalmente, ao professor Marco Arruda, ficamos familia, ficamos familia. Aqui o filho do Marco é quase uma sobreña filhada para mim. Este foi o Marco que nos levou numa das nossas visitas a tomar uns sucos que vocês têm ali, mesmo espontaneamente na rua de Caña de Azúcar, aqui na Europa não temos essa originalidade para o Brasil e o máximo, não é? Pronto, queria acabar com esta foto do congresso que tivemos em Águas de São Pedro e queria vos dizer que certamente eu levo mesmo ao Brasil no coração, ok? Sempre que o Brasil joga, eu ponho besta camisola, ok? Pronto. E isto era, enfim, o meu muito obrigado para a família do Brasil, para o Marco, para o convite, para o Luiz, para a analítica, para toda a família química brasileira. Muito obrigado.